E um aviso importante para os moradores de Jaguariúna, o Departamento de Água e Esgoto reforça à população a necessidade de economizar água, devido à estiagem prolongada que afeta não só a região de Campinas, mas várias outras regiões do país, e ao calor elevado que faz aumentar ainda mais o consumo, o Departamento alerta para a importância do uso consciente de água para evitar desabastecimento. O DAE mantém uma campanha permanente de orientação às pessoas que são flagradas utilizando indevidamente água potável, como por exemplo, lavando calçadas e veículos com água corrente. Em caso de reincidência, o Departamento pode aplicar multa aos infratores, de acordo com a Lei Municipal nº 2.250, de 2014. O objetivo é evitar o desperdício para que não falte água em nenhuma região da cidade. Lembre-se, água, se você não economizar, vai faltar.